Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Rose, pra você que não me conhece. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, já curte, compartilha, se inscreve e vem fazer parte da nossa família. Hoje eu quero falar com você sobre quatro plataformas pra você conseguir o seu primeiro cliente de passeio. Assim, gente, no início, ninguém vai te acolhar, ninguém vai te indicar cliente. E isso vai vir com o tempo. E iniciar, ter o primeiro cliente, é muito difícil. Então, a gente precisa buscar facilitadores. E eu usei todos esses e todos me ajudaram a conquistar isso. Porque no início eu não queria falar com ninguém, pedir indicação. Mas se você já tem um network, se você já é mais extrovertido, que não era o meu caso na época, você vai conseguir potencializar isso. Mas se você já é mais na tua, não quer ficar se expondo tanto, esses aplicativos vão fazer você chegar no seu cliente ideal mais rápido. O primeiro aplicativo é o aplicativo da Dog Hero. Eu vou deixar o site aqui na descrição. E você pode se inscrever lá pelo site. Eles dão um curso, um treinamento básico de como trabalhar. E é muito interessante pra você que tá iniciando, pra você ver como que é, como que cobra. Então, é um pontapé inicial que você pode começar. O segundo é a Pet Anjo. Eu iniciei pela Pet Anjo. Eu fiz treinamento pela Pet Anjo na época. Mas se você já tiver a certificação de Dog Walker, não precisa fazer o treinamento deles. Esse segundo aplicativo precisa ter o curso de Dog Walker. Mas eles fornecem também um treinamento. Vou deixar também o link aqui na descrição. A terceira plataforma são grupos do Facebook. Você pode pesquisar grupos nas cidades onde você quer atender. Geralmente, os nossos clientes se encontram em lugares urbanos. Que tem prédios. Que as pessoas trabalham o dia inteiro. E aí você pode divulgar nessas áreas. No meu caso aqui, eu atendo na zona sul do Rio de Janeiro. Aqui a demanda é muito alta. Então, quando eu comecei a divulgar no Facebook, eu busquei Copacabana, Leblon, Botafogo, Ipanema. Eu comecei a divulgar nessas cidades. Aí eu consegui alguns clientes. E a última plataforma que eu amo de paixão é o GetNinjas. O GetNinjas é um aplicativo pago. Você paga para poder liberar os clientes. Mas é quando o cliente que chega ali, ele já está interessado no seu serviço. É uma plataforma de troca de serviços. O cliente solicita um serviço e você aceita e passa o seu orçamento via WhatsApp ou por meio de ligação mesmo. E lá foi onde eu consegui o meu primeiro cliente fixo que já vai fazer seis anos que eu atendo ele. Então, eu sou muito grata a essa plataforma que ela me ajudou muito. No início, que eu não tinha essa desenvolvedora de oferecer o meu trabalho. Essas são as quatro plataformas para você dar um contapé inicial e começar a ter coragem de trabalhar com isso. E até se você começar pela Dog Hero e Pet Anjo, você vai começar a ver que você consegue empreender e trabalhar para você sozinho. Espero que tenha agregado algo para você nesse vídeo. E fala aqui para mim se você já usou ou qual que você vai testar. Beijão. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.